Como colocar um iPhone no silencioso? Usando o modo silencioso. Entenda o que é o modo silencioso. Essa configuração do iPhone desliga os sons das chamadas e notificações. Substituindo-os por alertas vibratórios. Ele é uma forma rápida e conveniente de silenciar. Quase que por completo. O telefone. Observação. Um alarme definido no aplicativo relógio. Vai ignorar o modo silencioso. E tocar na hora. Configurada. Porém. O despertador de outros aplicativos não tocará. Alterne o interruptor silenciar. Tocar. Esse interruptor. Chamado de. Mudo. Está localizado no canto superior esquerdo do iPhone. Arrastá-lo para. Baixo. Para silenciar. Vai fazer com que o telefone vibre. Exibindo uma faixa laranja abaixo do próprio interruptor. A posição para. A posição para. Cima. Significa que o som do telefone está ativado. Ao silenciar o iPhone com a tela ligada. Você vai ver a notificação. Silenciar chamada. Ajuste as configurações de. Som. Para evitar que o telefone vibre. Para deixar o telefone realmente silencioso. Você pode evitar que ele vibre no modo. Silencioso. Acessando. Configurações. Maior que. Sons. Encontre a chave. Vibrar no modo silencioso. E mude-a para a cor branca. Desligado. Essa configuração não evita que a tela acenda durante chamadas e notificações. Silencie as teclas do teclado. Caso o aparelho emita sons ao pressionar as teclas do teclado. Você pode silenciá-lo em. Configurações. Maior que. Sons. Deslize a chave. Cliques de teclado. Da cor verde. Ligado. Para a cor branca. Desligado. Desligue os. Sons de bloqueio. O iPhone faz bastante barulho ao bloquear. Desbloquear a tela. Estando ou não no modo. Silencioso. Para desativar esse som. Navegue até. Configurações. Maior que. Sons. E encontre o botão. Sons de bloqueio. Na parte inferior do menu. Mova a chave da cor verde. Ligado. Para a branca. Desligado. Para silenciar os sons de bloqueio. Usando o modo. Não perturbe. Entenda o que é o modo. Não perturbe. Essa configuração do iPhone bloqueia temporariamente todos os sons. Vibrações e luzes. Para que você não seja distraído. Quando o aparelho está nesse modo. Ele recebe mensagens e ligações normalmente. Mas não toca. Vibra ou acende a tela. Observação. Um alarme definido no aplicativo. Relógio. Vai ignorar o modo. Não perturbe. E tocar na hora. Configurada. Muitas pessoas ativam esse modo ao irem para a cama para não serem acordada por vibrações. Luzes ou alertas indesejados. Deslize o dedo de cima da tela para baixo. Isso vai abrir o painel de controle do iPhone. Toque no botão com o ícone de lua crescente. Ele está localizado na parte superior do painel de controle e serve para ativar o modo. Não perturbe. Caso esse botão esteja com a cor branca. Significa que ele já está ativado. Toque sobre ele novamente. Deixando-o novamente cinza. Para desativar o modo. Não perturbe. Também é possível acessar essa função em configurações. Maior que. Não perturbe. Mude a chave ao lado de manual. Da cor branca para verde. O painel de controle tem outro ícone parecido que mostra uma lua crescente dentro de um sol. Ele serve para ativar a função Night Shift. Entre e saia desse modo em horários definidos diariamente. Se você usa o modo. Não perturbe. Diariamente. É possível programar o iPhone para ativar entrar e sair dele automaticamente em horários específicos. Selecione configurações. Maior que. Não perturbe. Mova a chave ao lado de. Agendado. Da cor branca para verde. E defina os horários manualmente nos campos. De. E. Até. Por exemplo. Você pode ativá-lo durante o expediente. Das 8 horas às 18 horas. Para evitar distrações no horário de trabalho. Crie exceções para ligações de certos números durante o modo. Não perturbe. Por padrão. Esse modo permite que as notificações de chamadas e mensagens dos contatos salvos como. Favoritos. Sejam exibidas normalmente. Você pode personalizar essa configuração em. Configurações. Maior que. Não perturbe. Maior que. Permitir chamadas. De. Escolha entre. Todos. Ninguém. Favoritos. Todos. Todos os contatos. Permita que chamadas repetidas sejam exibidas. Por padrão. O modo. Não perturbe. É configurado para permitir uma chamada feita pela mesma pessoa em um. Intervalo de 3 minutos. Essa configuração foi criada como uma medida de emergência. Mas pode ser desativada. Selecione. Configurações. Maior que. Não perturbe. Encontre a chave ao lado de. Chamadas repetidas. Deixe-a na cor verde para manter esse modo ligado ou mude para a cor branca para desativá-lo. Têm其實 numa車 com alta. Então tá aí gu algo 마civa. Você? Also do vou. dein�am. Eu vou.